O ex-consultor da CIA, Edward Snowden, fez escala neste domingo à tarde em Moscou, após deixar Hong Kong em um voo comercial russo. Segundo a companhia aérea Aeroflot, o trajeto final é Caracas, na Venezuela. O americano tenta evitar o pedido de extradição dos Estados Unidos. O governo de Hong Kong declarou não ter bases legais para evitar a partida do homem de 30 anos, justificando que Washington não entregou até sexta-feira informações suficientes para sua detenção. Os americanos o acusam de espionagem, roubo e uso indevido de propriedade do governo. O Wikileaks, organização fundada por Julian Assange, prestou apoio a Snowden e indicou em um comunicado que o ex-agente viaja com o destino a uma nação democrática, passando por uma rota segura para buscar asilo. O ministro das Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patinho, informou neste domingo que o ex-consultor americano da CIA pediu asilo político a seu país, o mesmo onde Assange buscou refúgio, só que em seu caso na Embaixada Equatoriana, em Londres. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai tentar a cooperação das autoridades judiciárias dos países para os quais o ex-consultor da NSA pode buscar asilo, para levá-lo à justiça e evitar novos vazamentos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.